Hoje, as pautas não estão vencendo mais, tá? O Conselho Nacional de Trânsito publicou uma portaria, que é a 195, suspendendo o vencimento dos processos de habilitação. Enquanto perdurar esse problema de pandemia, não tem mais vencimento de pauta. Entenderam? Isso é uma boa. E aí você não precisa se preocupar com os... Ah, se está demorando para marcar, que não sei o que, não precisa se preocupar. E quando passar a questão da pandemia, certamente o Conselho Nacional de Trânsito vai vir com orientação, dando no mínimo mais uns 12 meses pela frente. Então, ó, tranquilinho. Quem está com o processo de habilitação aberto, não precisa mais se preocupar com o vencimento. E quem vai começar agora, começar hoje, amanhã, não tem vencimento, tá? Porque todo mundo sabe, quem já entrou no processo de habilitação, sabe que são 12 meses, né, o prazo. Então, hoje... Aí o que o Contran fez? Foi em março, ele criou uma portaria dando seis meses a mais, por causa desse negócio de pandemia. Só que os seis meses venceram e muita gente ainda ficou na avenida aí, né? Ficou no meio do caminho. E aí, em vez dele dar mais seis meses, ele falou assim, não, vou dar agora um prazo indefinido. Tá aberto, não vence mais pauta. Até acabar esse negócio de pandemia, a gente vê o que vai acontecer.